Olá pessoal Nero C da NB Eletrônica sejam bem-vindos ao canal hoje nós estamos aqui com um gradiente o 120 ele na verdade entrou para uma revisão né e tem alguns detalhezinhos também na chave aqui tá solta é o que eu pude ver um canal parece que tá muito baixo que eu vou soltar um áudio aqui ó ó vou mudar aqui ó no balance tá vendo tá bem baixinho lá só escuta um tic tic lá na caixinha lá na caixa dele então a gente vai rever isso aqui por dentro aparentemente ele tá bonito né ele é um aparelho que parece que não foi muito mexido né não vi por baixo ainda mas os transistores aqui parecem originais ainda né tá vendo é aqui ó nós vamos trocar essa chave aqui vamos trocar essa chave que ela tá detonada que desse lado de cá eu só notei o fusível né que tá para baixo aí deve ter só só deve estar mal encaixado já ia por na mão aqui tá ligado lá também deve estar só a gente vai ver depois aí se acerta ele uma limpeza interna uma limpeza nas chaves tanto é que o canal eu não vou colocar o primeiro eu vou colocar nós vamos colocar esse terminal aqui para depois a gente dá uma limpeza nas chaves porque pode ser que o canal que tá faltando pode ser só a chave né que tá solta suja aí depois disso visto se o canal continua ruim a gente vai ver o que que tá de errado no canal legal beleza então vamos começar vamos colocar lá os borne o borne já no lugar né aí fica firme a caixa a gente continua aí procurando os defeitos bora lá bom aqui eu já troquei o o borne né da das caixas né ficou bom tá vendo fica bom esse borne já aproveitei de uma pré limpeza aqui tá vendo tá até dando um abrir um brilhozinho aqui não sei se consegue ver pela câmera mas aqui tá dando até um brilhozinho porque ele tava todo áspero né fosco aí eu dei uma polida neles aí mas eles não melhoram mais que isso né mas já deu uma cara nova aí aqui por dentro também eu já passei um um pincel com um soprador né já dei uma uma limpada aqui aqui tá vendo a solda né o serviço de solda aqui também não ficou ruim ficou legal deixa eu dar uma clareada aí ficou bom aí também é agora que eu vou fazer eu vou dar uma geral agora vou tirar o painel fora né vou arrancar o painel porque assim eu já aperto essa chave que tá solta e e vou dar uma geral nele todinho depois dele todo limpo tudo fixado no lugar aí e tudo certinho aí eu vou fazer um teste novamente para ver se o canal voltou a funcionar ou não porque às vezes você a gente fica tentando achar defeito e é só uma chave pode ser essa chave com problema pode ser essa chave com problema pode ser é uma dessas chaves né então a gente depois que tiver tudo limpinho se continuar faltando o canal aí a gente vai lá pega o esquema vai lá dar uma olhada mas espero que só uma limpeza resolva então vamos continuar o vídeo aí eu vou tirar o painel e limpar todos esses potenciômetros aí o painel tá desmontado vamos dar uma limpada nesse eu vou pegar aqui vamos jogar aqui primeiro nessa chave cara só tinha esse limpa-contato aqui próximo eu não sei se é bom se não é a primeira vez que eu tô usando ele né vamos vamos ver como é que ele vai se comportar e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto